Estamos de volta ao bar e restaurante do Rubinho, esse restaurante maravilhoso, especializado há 20 anos em peixes e frutos do mar. Rubinho, e para janeiro o que vocês prepararam? Vocês vão entrar em férias coletivas, né? Sim, retornamos no dia 12 com muita novidade e o chopp em dobro continuará todos os dias. E para acompanhar o chopp gelado, tem muitas porções deliciosas, como a batata frita, por apenas R$ 24,00, a sardinha portuguesa na brasa, por R$ 55,00, porção de tilápia, apenas R$ 59,00, frango a passarinho delicioso, só R$ 33,00. Aquele bacalhau que leva o seu nome, né? Sem dúvida, espetacular, só vir para cá. Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. O bar e restaurante do Rubinho fica aqui, na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Vem para cá!